Cruz Vermelha Cruz Vermelha Ressaltou na Grande Guerra, nas convulsões políticas internas, no 25 de Abril, no problema dos desalojados, dentro dos condicionalismos existentes, mas sempre com a intenção de bem servir, de socorrer, de ajudar. Tecnicamente, o pessoal da Cruz Vermelha é altamente qualificado, capaz de se defrontar com os problemas mais espinhosos. As imagens, que documentam fases de uma ação de socorro, são elucidativas da competência específica dos intervenientes. Obrigado. 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 Obrigado.